Criptomoeda Dogecoin pode bater um dólar na sua frente ainda nesse ciclo novo do mercado, pessoal. O site Bloomberg, um dos maiores sites de investimento dos Estados Unidos, afirma hoje que Elon Musk pode implantar de vez essa criptomoeda e a adoção em massa das criptomoedas no Twitter pode ser sim implantada lá a Dogecoin como sistema de pagamento. Eu vou explicar pra vocês, mostrar tudo que pra vocês é a hipótese e também vamos pro gráfico. Eu fiz muito lucro com a Dogecoin, estou de olho sim em pegar aqui essa correção novamente dela aqui e fazer mais lucro a longo prazo, eu acredito muito em Dogecoin. Se você acredita aí, galerinha, já deixa o seu like, se inscreva e já deixa o sininho do notificação ligado aí também, pessoal, pra você receber os vídeos. E vamos lá nessa, galera. Dogecoin aí vem subindo muito, dessa vez está tendo uma correção que a gente vai pegar o gráfico aqui da Dogecoin. A gente vem mostrando pra vocês aqui que essa correção aqui é pouca, tá? Essa correção tem relação aí com o Federal Reserve dos Estados Unidos, que você vai aumentar, não vai aumentar a taxa de juros. E se eles decidirem alguma coisa ali, pode impactar sim na Dogecoin. Mas a correção dela é boa, pra quê? Pra quem já fez lucro muito aí, já consegui pegar a mais baratinha possível. A gente conseguir pegar ela mais barato, sonhar em pegar ela de novo aqui nessa região dos 6, 7 centavos, seria um sonho pra gente conseguir conquistar novamente a Dogecoin aí pro próximo ciclo. Por quê? O site Bloomberg, um dos maiores sites de economia do mundo, pessoal, desafirmo. O Elon Musk, sim, pode implantar a Dogecoin como forma de pagamento no Twitter. Ele vai abraçar o Twitter com a Dogecoin. Então, o que que eles estão citando aqui? De acordo com esse relatório da Bloomberg, as especulações crescentes sobre o Elon Musk incorporar as criptomoedas de vez no Twitter. Porque a mídia social permite que os usuários enviem e recebam transações em Bitcoin e Ethereum e definir se tokens não fungíveis, aqueles NFTs como fotos de perfil. Bem interessante isso aqui, atualização. Ele já tá lá, já comprou o Twitter, já tá fazendo atualizações dentro da plataforma. Vai também implantar ali um aplicativo todo modificado. Inclusive, agora esses dias ele colocou até ali uns emojis de criptomoeda novo, principalmente o do BNB da Binds. Ele colocou uns emojis ali. Já é só existir ali ressentimento do Bitcoin, né? Então, esses recursos podem ser apenas a ponto do iceberg, da liderança do Elon Musk. O risco bilionário é conhecido por apoiar o Dogecoin, a gente sabe disso. Por isso que o Dogecoin aí, pessoal, deu uma alta muito grande. E por isso que eu digo pra você que não é ruim você tá com o Dogecoin na sua carteira ali. Ah, mas agora eu comprei lá, eu paguei 13 centavos, 14 centavos, deu uma caída. Pessoal, não se desespere. Se o Elon Musk ele falar qualquer coisinha ali que a galera desconfiar que ele vai implantar de vez essa criptomoeda como forma de pagamento, recebimento e principalmente serviços ali do Twitter, a criptomoeda vai disparar sem freio. Porque essas mudanças, pessoal, podem funcionar sim aí a Dogecoin e pode valer 1 dólar ainda esse ano de 2022 e 2023, pessoal. Então, fiquem ligados aí na criptomoeda. Elon Musk vai deixar o Doge no Twitter. Então, é a corrida aí do Dogecoin, pessoal. De novo acontecendo dessa vez no outro nível, né? Um pouco mais caro que a corrida anterior ali pra quem já ficou milionário com Dogecoin. Já ficou uma vez. Ah, mas dá pra ficar milionário com Dogecoin comprando ali apenas ali 100 dólares. Então, pessoal, você pode quadriplicar seus lucros. Se ela bater um dólar, você faz muita grana. Se você colocar 100 dólares, você pode fazer 10 mil dólares fácil, fácil. Ah, 10 mil dólares resolve muita vida? Resolve, galera. Resolve muita vida. 10 mil dólares, mais de quase 100 mil reais, galera. Então, já resolve muita coisa sobre o negócio, alguma coisa ali. Então, não basta ali você ficar olhando essa oportunidade de passar na sua frente. Como essa alta que teve aqui, ó. Essa alta foi um exemplo aqui. Só foi ali ele fechar o negócio. Olha aqui, ó. Tava em 6 centavos, quietinho, paradinho. Foi lá pra 12 centavos, 15 centavos, né? Tem que ter a correção que é normal. Então, a plataforma aí que ele pretende mudar, ele pretende aí colocar ali a aceitação de pagamento. Ele pretende também ali, diz outros especialistas, né? Sobre, fala em implementações da moeda Dogecoin e outras criptomoedas. Então, também tem a possibilidade de até a própria Binance também conseguir aí fazer alguma forma de ajuda. Apoiar essas mudanças ali dentro do Twitter. Inclusive, a Binance, pessoal, não achem que a Binance também não vai ajudar, pessoal. Porque já foi mudado até o emblema ali. Tem o emblema da Binance, galera, dentro do Twitter. A gente vai mostrar aqui pra vocês, pra vocês entenderem a proporção disso que eu tô falando. Vamos pegar aqui o Binance, pra vocês verem aqui, ó. A Binance, galera, ela também ali é uma das corretoras maiores do mundo. É a que mais movimenta do mundo. Olha aqui, esse embleminha aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Binance, ó. Esse embleminha aqui, ó. Qualquer um pode colocar agora tem. Aqui, antes só existia o Bitcoin, que é esse Bzinho aqui. Agora foi adicionado esses ícones. Já imaginou se do nada os caras atualizam e colocam o ícone do Dogecoin, galera? Essa é a nossa forma de pagamento aqui dentro. Pessoal, essa criptomoeda vai fazer isso aqui, ó. Vai dar uma disparada que vocês vão olhar pro seu portfólio e vão dizer. Meu Deus, como eu conquistei dando a grana assim, né, galera? Do nada. Então, é por isso que eu sempre falo que vocês não é um mau negócio a gente estar aí comprado em Dogecoin. Outra situação que acontece aí, pessoal, sobre essa questão aí também, é a questão de que a criptomoeda, claro, as criptomoedas precisam de respiro. Eles precisam de alta, né? Pra poder também entregar pra gente essas lucratividades. O mercado hoje não anda muito bem, porque dia 2, agora de novembro, vai ter reuniões do Federal Reserve. Então, você tem que ficar ligado. E se eles aumentarem muito a taxa de juros, o Bitcoin e o Ethereum podem cair mais. Mas seria uma situação melhor pra gente, por quê? Porque a gente conseguiria, se você não comprou ainda, esperar um pouquinho aí, a partir do dia 2, aí, de novembro. Caso aumenta a taxa de juros muito alta, você consegue pegar essa Dogecoin cada vez mais no fundo. E pegar R$ 0,06 aqui, R$ 0,07, já tá pagando aí, é bem barato, galera. Então, é uma possibilidade muito grande de acontecer. E isso é bom aí. Então, fique de olho aí, porque o SP500 pode cair, pode cair o Bitcoin de novo. E o Bitcoin, a gente sabe que carrega as criptomoedas pra baixo, né? Não tem como dizer que o Bitcoin não carrega as criptomoedas pra baixo, que carrega sim. Então, a gente vê que o SP500, pessoal, abriu aqui no vermelho, tá fechando o vermelho. Se ele perder essa região aqui, a gente vai fazer as criptomoedas cair nesse final de ano. A gente sempre espera o final de ano, ele ter um respiro bem maior, né? As criptomoedas dessa vez, esse ano, pode ser diferente. Caso o SP500 não consiga segurar ali essa região. Caso o final da reserva venha em dia 2 aí, com aumento de taxa de juros e derruba o mercado. Então, presta atenção. E outra coisa é o dólar, né, pessoal? O dólar não para de subir. Perante as outras moedas internacionais, o dólar continua subindo aqui, galera. A gente abre aqui o gráfico aqui, ó. Eles continuam aqui subindo aqui. Então, isso aqui possibilita que o Bitcoin caia. Porque muita gente sai do dólar, do Bitcoin e entra em dólar. Então, quer dizer que estão adotando mais dólar. A questão é que vai cair, sim, as criptomoedas, né? Então, fica de olho aí, dia 2 de novembro aí. A gente vai trazer informações até chegar o dia. Se vai ser bom ou não vai ser ruim, se não aumenta a taxa de juros. E se é bom, você está acumulando dogecoin agora. Ou esperar a possível correção do dogecoin se você pegar cada vez mais barato aí. E quem sabe lá você ser o próximo milionário aí. Porque, sim, pessoal, vem com todos esses investimentos aí. Vai ser uma plataforma ali de NFTs, vai ser uma plataforma de aceitação de pagamento. O Twitter vai mudar tudo, galera, tá? Não é à toa que Elon Musk pagou 44 bilhão aí pelo Twitter. Então, a gente sabe que ele é um grande investidor. Ele não vai comprar para 44 bilhão o Twitter só para ser ali um Twitter ali. Eu preciso retwittar. Ah, vou só retwittar aqui. Ah, só vou colocar a hashtag alguma coisa aqui. Não, não, pessoal. Tem um sentido maior nisso. O cara é investidor. Ele não comprou ali só para não fazer nada. Ele vai fazer uma mudança muito grande. E eu até acho que ele vai fazer algumas mudanças relacionadas a e-commerce. Por exemplo, parcerias com grandes lojas, Amazon, Best Buy. Principalmente dentro dos Estados Unidos, com aceitação de pagamento, entrega rápida, alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa grande, pessoal. Então, eu acredito muito em Dogecoin, galera. Vou ficando aqui com o vídeo. É isso aí. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí